Eu Quero Sair Eu Preciso Ver Gente Eu Preciso Sair Se Sair, Sair, Vai Morrer Eu Não Quero Sair, Vai Morrer Eu Preciso Sair, Eu Preciso Na Rua Eu Não Quero Sair, Vai Morrer Eu Preciso Ver Gente Eu Vou Sustar Vai Morrer Eu Preciso Sair, Ficar Em Casa Vai Morrer Eu Não Quero Sair, Eu Preciso Beber Vai Morrer Eu Tô Ficou Maluca Eu Preciso Ver Gente Se Sair, Sair, Vai Morrer Coronavírus Se Sair, Sair, Vai Morrer Ficar Em Casa Eu Preciso Sair Se Sair, 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 Vai Morrer Coronavírus 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 Federalavírus Deassa